Somos aqui com o doutor Edgar Tolines, secretário de saúde da saúde. Secretário, hoje um dia histórico para o Tocantins, um dia histórico para a população, um dia histórico para a saúde do estado. Secretário, qual a sensação que o senhor teve após receber ali no aeroporto de Palmas o avião da Polícia Federal carregado com o primeiro lote das 43 mil doses enviadas ao Tocantins? Bom, a primeira sensação da população tocantinense é todo o Brasil. A gente troca a ansiedade pela emoção. Muitas vezes é difícil até de segurar, como vocês viram. Eu perdi meu pai, vítima de Covid, então a gente não para de pensar nos entes, nas pessoas que nós conhecemos, que foram vitimadas aí dentro do estado. Mais de 1.200 pessoas que foram a óbito, além dos 90 mil casos, de 10 mil pessoas que foram necessitadas de internação. Mas a expectativa é a esperança, entendeu? A fé que nós vamos ter agora e a segurança absoluta que o Ministério da Saúde começou esse trabalho junto com os estados e não vai parar mais. Então, nós temos aí um trabalho, um longo caminho ainda a ser percorrido até que a gente tenha imunizado a maioria da população. E nós podemos dizer que estamos em estado fora de pandemia. Estamos ainda em pandemia, a transmissibilidade ainda ocorre, não é necessário o uso de máscara, o distanciamento social, a lavação de mãos e evitar as aglomerações. E, acima de tudo, com a entrada da vacina, nós vamos proteger aquele grupo que é o que mais traz para dentro dos hospitais os casos graves, severos, que precisam de internação a um custo muito alto. Secretário, o estado hoje, ele está preparado, amparado financeiramente para receber o segundo lote e as demais vacinas para atender toda a população? Não, nós estamos preparados aí diuturnamente para receber tudo que o Ministério enviar, nós vamos estar preparados. E, acima de tudo, nós somos referência nacional na capilaridade. Quando chega no estado, nós recebemos aqui na Vigilância de Saúde e imediatamente chamamos os municípios para que recebam as suas cotas e possam imunizar a sua população dentro dos grupos prioritários. Então, nós temos um trabalho que já é reconhecido nacionalmente, certo? E você pode ver pelos números, como o do sarampo, que até 2018 nós estávamos considerados como zero casos no Brasil e tivemos aí mais de mil casos em 2019. O estado de Tocantins tem um caso de sarampo somente em Porto Nacional. Quer dizer, a nossa capilaridade é muito boa e a responsabilidade das secretarias municipais de saúde é muito importante para que a gente dê essa continuidade e esse trabalho se perpetue aí até que findamos todo o cidadão Tocantinense e todo o brasileiro também que necessita e precisa ser vacinado. Secretário, um outro assunto. Em Manaus está essa crise, falta de oxigênio. O estado hoje tem um estoque para atender a demanda? A gente trabalha de uma maneira diferente. O nosso oxigênio é encanado, nós não temos problema. A empresa que fornece já foi avisada, certo? Sobre o provável desabastecimento, nós não temos esse risco, já tem essa confirmação. E acima de tudo, nós temos aí uma taxa de ocupação que teve elevada, começou a cair hoje, já estabilizou. E nós esperamos com a entrada da vacina que caia mais ainda, dando um conforto. Mas vale ressaltar que o estado do Tocantins foi um dos poucos estados que não tirou nenhum leite daqueles que foram construídos. Então, você veja, em 30 de outubro nós ampliamos 25 leites em Gurupi, dentro do Hospital Geral de Gurupi, que estão lá prontos para serem usados. E se precisar, a equipe entra. Foi aberto estrutura, equipamentos e todos os profissionais preparados para entrar em ação. Então, nossa expectativa é que as taxas de internação venham caindo e que a gente possa ter condição de dar mais condição para a volta da normalidade dentro do sistema de saúde. Secretário, hoje vimos no último boletim, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que o estado entrou em estabilidade. Já agora, com a chegada da vacina, o ideal agora vai ser continuar essa estabilidade e também diminuir o número de casos. O trabalho é para isso, para que entremos em estabilidade e agora que a gente começa a queda, entendeu? Porque vai diminuir os casos de pessoas que a partir da vacinação, você sabe que é uma imunização que está acima de 50%, vale ressaltar que isso vem trazer mais confiança para o sistema e, eu acredito, menos casos necessitados de internação. Secretário, para fechar, uma orientação à população, você já falou, mas só para reforçar. Mesmo com a vacina, continua o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a higienização das mãos. Explica para a população como é a necessidade de continuar com essa prevenção. Que são as ações que já mostraram, que trazem realmente, diminuem o risco de contágio e, acima de tudo, a consciência de você, com o seu ente, com o parente e com as pessoas que podem estar dentro do grupo, que necessitam de internação e que têm os casos mais graves. Então, a gente repete, continuamos em pandemia e precisamos ainda das medidas de segurança.